Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Rapaziada, já tamo aqui no Frank logo cedo Hoje vamos começar a fazer a montagem aí da da festaria Vou filmar tudo pra vocês, fechou? Então já vai deixando o seu like aqui embaixo E o seu comentário também Fique ligadinho na série de vídeos aqui do Sante Doze E agora vai ficar coisa linda por dentro Rapaziada, tamo aqui ó Com essa manta, né? Lá na minha terra chamamos de manta Essa aqui, ela segura calor Vai ser aplicada na parte da frente ali Do caminhão, pra futuramente Colocar o ar condicionado, tá ligado? Então isso aqui é muito importante Os meninos já tão fazendo uma limpeza ali ó Tirando tudo que é sujeira Dá uma catadona aí de filé Bom dia, bom dia, bom dia Bom ou não? Esse aqui é do banco do ar? É né? Mas ela passa pelo meio, depois não é que ela passa pelo canto Sei lá Filézinha né? Os cabos do som também, molecada Tá ficando coisa linda Morilão tá aqui ó Cheio de produtos Eu vou deixar bastante produto lá no Ziz Rapaziada, pra quem quiser comprar Tudo na mão Vamos subir ali? Claro E eu vou lá agora buscar o couro Buscar o corvinho Da cor do couro e as cortinas também Então, hoje o vídeo vai estar rechado de novidades aí Depois dá um talento nesse Dá um talento desse capô depois Aí ó Morilão tá só com as encomendas Bonezinho pesado 60 pila dos dois modelos E o moletom é 120, tá? Ô, você tá ficando famoso lá no Instagram, cara? É Você tá, tá, quanto? 15k já? Tá quase? Aí, aí Bichão tá famoso Famoso Então, vou deixar aqui os produtinhos aqui nos Ziz também Pra quando Quem quiser comprar Vem aqui Porque eu fico sempre na rua Andando pra lá Porque a busca peça sai e volta Aí eu vou deixar uns aqui Pro Ziz ir passando pra frente pra mim Fechou, molecada? Nós Vai lá Escadaria mais famosa do Brasil Uma surpresa que nem eu sabia Os meninos vão forrar até a parte de baixo Com a manta térmica Pra quando botar o ar-condicionado Segurar a temperatura E não passar o calor do motor pra cá Então, ó que bacana Forradão até o assoalho agora Vai forrar a frente também O filé vai ficar 100% o negocinho Ah, moleque doido 712 Olha esses aqui de talento Que ele merece aí, né? Zero, zero, zero Ó o vindo passando a cola ali Pra ele filmar pra vocês A gente tá fazendo mais um manho aqui, ó Zero também O menino filmando Aplica a cola Depois ele vai lá e recorta Aí, ó Finalizando a parte da forração Fica 100% o bicho velho Aí, ó Não, não tô nem grossa Aí, detalhes, não é cara? Detalhes que fazem a diferença Fica... Meu Deus do céu Sem palavras A visão De capa de revista Agora É o que tava faltando, né? O que tava faltando Aí, ó, o menino tão forrando aqui A parte do motor também Pra evitar de passar o calor lá pra dentro Isso ajuda muito A temperatura, rapaziada Pra vocês terem noção Ele esquentava tanto ali A parte da frente da cabine Que você não conseguia colocar o pé nessa borracha aqui, ó Você não conseguia encostar o pé de tão quente Que ficava esse negócio O motor... Querendo ou não O caminhão bicudo, né? O motor trabalha na frente Então O calor, o vento Joga tudo pra trás E vai esquentando a parte da cabine ali Meu, fica insportado Mas agora vai ficar 100% né, cara? Aí, ó Certo bala Rapaziada Vemos aqui achar o curvinho O mais parecido que a gente achou Foi esse daqui Vai ficar meio que um tom sobre tom Tá vendo? Vai ficar coisa linda demais Esse aqui ele é mais lisão A gente não quer muito não Acho que não vai ficar muito bacana Mas esse aqui Tem um contraste mais bacana, tá ligado? Vai ficar show Aí vamos levar aí 18 metros desse Daí quando for montar lá Eu vou filmando pra vocês Como é que vai ser o passo a passo Mas aí, ó Tem bastante variedade, ó Esse é o couro que a gente trouxe Lá de Novo Hamburgo E agora levar o resto Já aproveitei pra dar uma escolhida aqui Na cortina Que a gente vai usar no caminhão Uma cortina Deixa eu ver o zoom aqui A cortina ela é 70% de blackout Né? Então Esse lado fica pra fora E o lado de dentro bem clarinho, ó Ó que luxo que fica Vai ficar top Vai dar um contraste lindo Ó, o couro tá na minha mão aqui, ó Aí, ó Vai ficar bem luxuoso, tá ligado? E quando vai dormir, né? Ela segura bem o sol Então já ajuda Tive mais uma ideia aqui Que eu não vi em caminhão nenhum Falei pro Luciano aí Por que que a gente não coloca uma almofada? Duas almofadas dentro do caminhão Porque eu nunca vi almofada dentro do caminhão A gente pode lançar uma moda Uma almofada mais escurinha Eu gostei dessa aqui, ó Você liga no contraste Por exemplo, ó A almofada tá ali, ó Em cima do couro, tá ligado? Ó que legal Que vai dar um contraste bem mais bacana Como vai ficar tudo mais clarinho As almofadas vai dar uma quebrada Naquele, naquela No bege, né? Eu acho que vai ficar bacana E vamos ver de levar duas almofadonas também Pra já que é pra fazer algo Pra ficar capa de revista Então vamos caprichar Luciano, hein? Já tá nos corre Vai ficar luxo, hein? Vai ficar bom Vai ficar bacana Ah, esse é o da cortina? Isso Tá aí, molecada A cortina e o corão E a almofadona depois a gente vai dar uma escolhida Mas eu acho que essa aqui vai ficar bacana Desenhadona e tal Top da balada Tem bastante tecido Bastante cor Só que essas outras aqui Elas não seguram muito sol, né? Então Tipo, dava pra fazer algo mais escurinho Mas não segura o sol Então o tecido que segura bacana É esse aqui, ó Que vai chegar mais próximo do que a gente quer Filé E esse aqui é mais lisinho E agora essa aqui é a top Então vamos voltar lá pra Parabarra agora Levar já o corvinho Começar a mexer Que tem muito vídeo pra gente gravar Muita coisa pra gente fazer também Não é fácil, né, mano? Algo que a gente vai fazendo de pouco em pouco Que bom que quando a gente vem nessa loja Que nós já vamos catando mais ideia Ele já tá vendo, ó lá Já tá Você vai ver Vai virar moda agora Almofado em caminhão Deixa com nós Deixa com nós que vai virar moda Show, rapaziada Nossa, tem muito tecido, ó Já pra inventar interno aqui Do modo que o cara quiser Só ter a criatividade Um bom gosto Já era Ó, colorido Nossa, tá louco Muita coisa Vamos separar ali Botar no carrinho É, só tem caminhão Vai começar a virar moda Vai virar moda Deixa pra nós Deixa pra nós Fazer uma mais peludinha assim também Fica legal, ó Nossa, vai ficar luxo Vai ficar luxo Ó Que top Estão fazendo mais uma surpresa pra mim aqui O bichão aqui tá baixando o volante Porque agora o banco é socado Vai ter que baixar o volante Ó Vai fazer a mágica Ele já tá um pouquinho baixo, não tá? Entendi Ah, vai ficar ali Ó, Jeff Ó, Jeff, esse nariz seu na câmera Fica maior ainda, cara É, grande Tem que botar um cone aí, né? Pra usar a máscara Será, tu acha? Será, eu consigo fazer uma chapeada aqui Então, vai lá na chapeação ali, dá uma Ô, buscamos o Corvisa Ficou massa, né? E as cortininhas? Tá ali, tá ali Ah não, a cortina ele vai tirar a metragem Quantos metros vai? Vamos forrar aqui Ela tá frente, ah, do meio vai também? Não, no meio não, só aqui Ah, no meio não precisa, né? E nem na traseira nada, né? Só aqui, né? Ah, a traseira vai ser a bandeira do GVN Então vai o que aí, Lorena? Claro De comprido no volo tem que ser 18 metros? 1, 2, 3, 4, 5 5 metros Achei que vai pra dar um... Pra sobrar um gole, né? Ei, e... A gente vai botar umas almofadas Por dentro Como assim? Almofada de... De sofá? Jogado? Na cama? Ah! Pera, me dá aqui a ideia A hora que eu vi a almofada O Luciano olhou pra mim Olha, por exemplo, eu falei O Luciano, a almofada é o caminhão É verdade Tá aí com os tecidinhos de... Diferente Um marronzinho mais trabalhado Que tem lá Deixa pra nós Deixa pra nós Que vocês vão ver É, já vem pronto Se atraquemo Igual o cara fala Se atraquemo Já apareceu mais um louco aqui A gente vê o ar-condicionado Então... Você tem que deixar aberto, ó Aí, avisa lá o louco lá Avisa o louco que tá cortando Ô louco Tá barbinha? Você mesmo? Sim, sim Tem que deixar a parte baixa aberta Ali que ele vai botar o ar-condicionado pra gelar Vai ter até ar-condicionado agora, Marcão? Vai? Vai Vai ficar bom agora, hein Agora sim Agora é só vidrinho fechado E, ó Ar-condicionado Descer de moletom No calor Tá bom, tá bom Ah, você já deu uma... Você tem ele já com o cubo? Bota um só pra nós ver Como é que fica Porque assim, rapaz Esse volante aqui Ele é o original, né A gente que fez uma adaptação E o cubo dele, ele é muito pra fora Ah, você já deu uma baixada nele, né Aqui, ele já deu uma recolhida Ah, já ficou bem melhor, né Já ficou... Sim, sim Porque antes, rapaziada O volante, ele ficava mais alto aqui, ó Agora ele já deu uma baixada, ó Ah, já ficou bem melhor, é o louco Vai Vai ficar assim Só que daí ele vai ter o ar, né Não, mas vai ficar assim Vai ficar assim Por exemplo, ah, se meu pai Meu pai não gosta disso aqui Meu pai, se ele entrar nesse aqui, ele me xinga, né Ah, e o velho vai vir E o velho vem aqui Levanta o banquinho, boa Baixamos o volante Fala aí, fica uma massa Bem melhor, né Certeza, né Tira a massa, né, irmão Os caras não veem essa cara linda sua Não, mas não é pra lá, né, irmão Só pra eles verem a sua carinha Tira a massa, tira a massa Tá com vergonhinha, né Pô, você é gordinho Você não cabe a tira da fita Fala aí mesmo Vai ficar bom o caminhão, cara Nossa, fizeram uma surpresa pra mim aqui E fiz noção, cara Meu Deus, vai vir Tá um luxo, um luxo, um luxo Coisa linda demais Top, molecado Devagarzinho Tá criando forma O 102zinho O Ronil do João vai começar A fazer o recorte Essa aqui é a parte traseira, Ronil? É Do vidro traseiro, né? É Aqui, ó Vai o vidro, no caso, ó Aí Olha o tampão, que legal É que, assim, a câmera Não tá pegando a cor que é original, tá ligado? O vídeo, ele fica um pouquinho mais branquiçado Não dá pra mim te mostrar a cor Parece que é branco, né Mas não é um branco Mas é, meu Vai ficar pesando, hein O vídeo não fica a cor que é, cara Nem se eu mexer no brilho aqui Vocês não vão ter a noção Ó Ficou mais branco Mas é bonito o negócio, hein Vai ficar fofura no caminhãozinho